Olá pessoal, diante da enorme gravidade das denúncias formuladas contra o senador Chico Rodrigues do estado de Roraima e pertencente ao DEM, não há outra alternativa ao Senado Federal que não seja de imediato abrir um processo ético contra o senador no sentido de investigar a quebra do decoro parlamentar que tem evidências enormes de que teria acontecido. Essa é uma demanda da sociedade, é uma expectativa de toda a população brasileira que não aceita a continuidade de determinadas práticas. Obviamente que o Senado precisa analisar também o posicionamento de um ministro do Supremo que afastou o senador sem autorização prévia do Senado Federal. No entanto, não são coisas excludentes. A resposta que a população brasileira deseja nesse momento é que o Senado se manifeste e diga se o senador Chico Rodrigues quebrou o decoro parlamentar e se o fez, que pena caberá a ele. Portanto, não podemos de forma alguma tergiversar diante dessa questão.